Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e trago a partir de agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, explicou ponto a ponto o Plano Nacional de Segurança. O projeto vai começar a ser executado em fevereiro pelas cidades de Natal, Porto Alegre e Aracaju e prevê reforço na estrutura de pessoal, laboratórios e perícia. Nós vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto para saber os detalhes com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. Durante mais de duas horas e meia, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, explicou, entre outras coisas, que o plano vai priorizar o combate ao narcotráfico e ao crime organizado, pois cerca de 35% dos homicídios no Brasil estão relacionados ao tráfico de drogas. Para o ministro, as rebeliões nos presídios vão diminuir no momento em que se intensificarem as ações de combate às organizações criminosas. integração, cooperação e colaboração são as três palavras de ordem. A União, ela colabora com a questão da segurança, ela pode e terá um papel importante de integração, principalmente na questão de inteligência, que é o ponto mais importante para o combate à criminalidade e no repasse de recursos. Os três objetivos principais, homicídios, feminicídios e violência contra a mulher, a racionalização e modernização do sistema penitenciário e o combate integrado à criminalidade organizada transnacional, tráfico de drogas, tráfico de armas e, obviamente, os três objetivos estão interligados, porque mais de 30%, 35% dos homicídios têm ligação direta com o narcotráfico, ligação direta com a criminalidade organizada. O ministro disse que não adianta construir presídios se não se investir em segurança, como raio-x, scanner, bloqueadores de celular e lembrou que os recursos para isso já foram repassados aos estados. Não adianta nada, nós vamos jogar dinheiro fora, porque eles vão ser destruídos por rebelião, construir presídios se não tiverem equipamentos de segurança no presídio. Por isso que nessa primeira destinação que foi feita, e a destinação já está concretizada, foi depositado no fundo, na conta do banco do fundo de cada estado, dia 29 de dezembro. Por isso que nós destinamos 32 milhões para construir e 13 para equipar todos esses presídios. Primeiro, por determinação do presidente, a contrapartida será que os estados respeitem nesses presídios novos a separação por periculosidade. Segundo, todos terão raio-x e scanner nas entradas para garantir, primeiro, a dignidade na revista das pessoas que vão visitar os presos, porque há muita reclamação, principalmente das mulheres, de uma revista vexatória. E segundo, garantir a segurança da sociedade, para impedir que entre armas, drogas, celulares, não há mais, e não haverá mais desculpa daqueles que atuarem nesses novos presídios, para a entrada de arma, para a entrada de droga, para a entrada de celular. Porque se todos vão passar por raio-x scanner, se terá bloqueador de celular, só se justifica ou só se justificará a entrada de alguma coisa, é por corrupção. Não há mais a possibilidade de dizer que na revista não se pegou, nisso não se verificou. Não é construir presídios bons, só que com segurança, é total. O ministro Alexandre de Moraes está a caminho de Boa Vista, onde mais de 30 presos morreram nesta madrugada na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a maior de Roraima. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, não teve uma rebelião, e sim uma briga de facções. O presidente Michel Temer ligou para a governadora de Roraima, Sueli Campos, colocando todos os meios federais à disposição para auxiliar na segurança pública do Estado. O presidente Michel Temer lamentou o episódio e se solidarizou com o povo do Estado. Roberto. Está certo, Luana. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui para a gente. A Receita Federal divulgou hoje o cronograma para o imposto de renda em 2017. O repórter Leonardo Meira tem as informações de São Paulo. O ano está só iniciando, mas já é bom começar a reunir a papelada para prestar contas ao leão. O programa gerador da declaração do imposto de renda das pessoas físicas vai ser liberado no dia 23 de fevereiro pela Receita Federal. O prazo para o envio dos dados é o mesmo tanto para quem usar o computador quanto para quem preencher a declaração por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, ou ainda para quem vai usar a declaração pré-preenchida. Começa no dia 2 de março e termina em 28 de abril. Para mais informações, basta acessar o site da Receita Federal na internet no endereço que aparece aqui embaixo da sua tela. Voltamos com você aí no estúdio. E a Receita Federal libera na segunda-feira a consulta ao primeiro lote residual de restituições do imposto de renda dos exercícios de 2008 a 2016. O dinheiro vai ser liberado para o contribuinte no dia 16 de janeiro. As informações também estão no site da Receita. Nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR.